Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, eu vim gravar um vídeo muito desesperado por vocês e por mim também, que é... Uma caixa de FIDG Toys! Isso mesmo pessoal, FIDG Toys! Antes de começar o vídeo, já deixa aquele super like, se inscreve no canal pra você que não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal. E aproveita e me segue também nas minhas redes sociais, tá passando aqui pra vocês? Arroba, analibra, underline, underline oficial. Segue lá, tá bom pessoal? Eu posto vários vídeos e fotos super legais. Mas agora sim pessoal, sem noção, bora começar o vídeo porque eu tô muito ansiosa pra mostrar os meus FIDG Toys pra vocês. Pessoal, não foi nessa loja aqui, dessa caixa que a gente comprou. A gente comprou pela Shopee. Desculpem eu ter demorado um pouco, a gente ter demorado um pouco pra gravar porque demorou mais ou menos umas 3 semanas pra chegar algumas coisas, as outras chegaram depois. Então aí a gente tava esperando tudo chegar pra gente gravar pra vocês, pessoal. Então vamos começar com... Não, vou mostrar pra vocês a caixa inteira. Esse daqui que foi um dos meus preferidos. O Cubo Infinito. Olha isso pessoal, que legal. Tipo, ele não acaba. Tipo, ele vira um cubo, aí ele vira tipo assim, um retângulo. Gente, ele não acaba. Ele nunca acaba. Olha que legal, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha pessoal, que legal. Olha isso. Olha, ele vira aqui assim. Aí ele vira um cubo. Aí ele vira aqui também, gente. Olha isso. Ele é muito legal. E, gente, a cor eu amei demais. Tinha rosa e azul. Só que pra dar uma diferenciada, eu quis, eu comprei azul e rosa. Olha, gente, que lindo. Isso é azul ou verde e água? É azul, não é verde e água. Verde e água é mais fichado pro verde. Esse daqui é um maçozinho mesmo, bebê. Olha que lindo, gente. Bem lindo. Está muito aprovado. Qual nota você vai dar pra esse? 10. Eu também vou dar 10. 10 e meio. 10. Agora vamos pra uma que eu acho que vocês conhecem já. Eu vou contar uma história dessas daqui. E são as globos, pessoal. Gente, a gente comprou um kit e algumas coisinhas separadas. Essas no kit, gente, desculpa que está um pouquinho sujo. Porque a gente testou, né? Pra ver se grudava mesmo perto, na parede, essas coisas. E uma, gente, infelizmente, o bebê... Ele achou uma. Ele pegou. Olha o que você gostou. Olha, gente. Ele tá... Os dentinhos dele estão muito afiados. E olha ele. Furo aqui. Furo aqui. Furo em todo lugar, gente. A bolinha, ela ficou assim. Mas, ó, tipo, vai ficar esticando ela. Então, eu vou jogar aqui, gente. Esse daqui estava grudado no teto. Ficou horas, cuidado no teto, gente. Em dias. Ah, agora ela não está grudando porque ela ficou muito grudada, gente. Não está grudando, não acredito. Não está grudando, gente. É porque gruda. Porque elas estão muito sujinhas. Então, elas perderam a cola. Mas se eu lavar, pessoal, elas voltam ao normal. Mas elas são muito gostosinhas, ó. Olha, pessoal, esse barulhinho. Gente, é muito gostoso. Gente, eu fiquei curiosa pra ver se tinha alguma coisa dentro. Aí, o meu irmãozinho, ele furou, mas não tem nada dentro, gente. Eu vou dar oito e meio, gente. Porque eu pensei que ia ter alguma coisinha dentro. E elas brilham no escuro, pessoal. É muito legal. Eu vou dar seis e meio. Seis e meio eu vou dar oito e meio, gente. Mas elas são muito boas. Agora, pra deixar vocês com o coração acelerado. Eu vou mostrar um. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Pop! É disso mesmo, pessoal. Olha aqui. Esse pop é bem pequenininho. Olha, gente. Calma aí. Ó. Eu vou virar ele pro lado bom. Olha isso, gente. Ele não faz tanto barulho igual o outro que eu tenho ali, gente. Mas olha isso. Gente, olha isso. Ele é muito gostosinho. Eu fico o dia inteiro apertando, gente. Ele faz um barulho que é maravilhoso. Gente, eu pensei que ele ia ser maior. Confesso pra vocês que eu pensei que ele ia ser maior. Então, eu vou dar sete pra esse pop-it. E você, Ziu? Vou dar... Também sete. Sete. Então, agora eu vou pegar o único tipo assim, gente. O Ziu foi o que o Ziu mais gostou. Que é... Esse daqui. O anel que faz manobra, gente. Olha isso. Também. Tipo, ele fica girando. Dá pra você girar ele. Esse é o meu preferido. Sim, gente. Olha, ele fica girando. Dá pra você fazer um monte de manobra com ele. O Ziu já fez manobras. Olha que legal, gente. É muito legalzinho. E a nota que eu vou dar é seis, gente. Porque eu não achei muita graça nele. E você? Eu vou dar dez. Na verdade, nove. Nove. Eu dei seis porque eu não achei muita graça. Agora, pessoal, eu vou mostrar um. Porque acho que ninguém entende qual é o sentido deles, né, pessoal? Vem um monte. Tem um, gente. Eu não sei onde tá, mas é porque vem muitos desses. Gente, esses aqui, eu não entendo o sentido deles. Juro pra vocês, né? São esses anelzinhos. Veio mais aqui. Veio muito, aí eu não sei onde tá os outros. Mas olha, gente, eu não entendo o sentido dele. Ele, além de você fazer assim, ele dói aqui, tipo, do seu dedo. E ele é muito sem graça, olha. Ele deixa a marca. Ele deixa a marca. Olha, assim, se você colocar, tipo, um monte ou colocar um só, machuca muito o dedo. Então, eu não achei graça nele, não, gente. Então, eu vou dar três, porque eu não achei graça. Vou dar um. Um. Não achei graça. Ah, também eu vou dar um porque eu tô sendo muito boazinha. Vou dar um, porque eu não achei graça. Como vocês são maus, hein? É claro. Eu não achei graça, né? Nossa, você fica assim, dois, né? É, mas dá pra você... Já precisa de gente ter isso no cabelo. Meu Deus, vai ser que eu não peguei. Não, não, não peguei. Esparar um, outro. Pessoal, não acontece isso daqui, que eles estão também muito famosinhos, né? Talvez em verde e em cubo em roxo. Veio outro também. Esse aqui. O outro está guardado. Olha, gente. Essa bolinha, ela parece um diamante. Parece, né? Gente, eu acho que é bolinha de gude. Esse daqui é bolinha de gude. Esse daqui é uma bolinha de gude também. Só que bolinha de gude, gente. Bolinha de leite. Só que, tipo assim, você só fica assim, ó. Então, não é muito estressante, porque, tipo... Você vai quase estourar o negócio, né? Eu acho que eu vou ficar mais estressada, né? Porque eu vou querer tirar esse negócio daqui, ó. Sim, eu também, ó. Eu também, ó. Ai, não sai. Não sai. Então, eu vou dar, gente. Eu vou dar... Cinco. Três. Cinco. Vou dar três. Três? Nota três. Agora, pessoal, eu vou pegar um aqui, tipo assim, pra acelerar o coração de vocês também. Fizem um zoom e já dei alguns fumes aí. Mas olha esse daqui. Sim, pessoal. A gente comprou o famosinho Picolé Pop It. Gente, olha isso. É isso. Os círitais se viralizaram muito no TikTok e vieram através do TikTok da gringa, né? Das gringas e depois vieram pro Brasil. Uma vez eu fui comprar, gente, aqueles tradicionais, sabe? O circulozinho amarelo, verde, essas coisas. Só que, tipo assim, era 40 reais, 50 reais. E agora, tipo, na Shopee é até que baratinho, gente. Eu paguei nas coisinhas bem baratas, assim. E olha, gente, é muito bom. Ele tem um letrinho, olha, mãe. Tenta mostrar de pertinho aqui, ó. Apes. Tem um letrinho, ó. E no final tem... Jota. Aí agora eu vou pro lado bom dele. Gente, olha que lindo. Amarelo, azul. Ó. Aqui tem letra também, ó. Não, aqui é lisinho. Ó. E aqui tem cinco. É igual esse, só que de forma diferente. Sim, olha, ele faz mais bolinhas. Ó. Olha aqui as letrinhas. Ah, é o abecedário, né? Aham. E embaixo os números. O cinco. Gente, é muito lindo esse. E a... Gente, essa daqui eu vou dar mil de 10. É muito bom. Eu gosto desse também, que barulhinho, né? É muito bom. É muito bom. Eu vou dar... Eu vou dar 10. Dar 10? Eu vou dar mil de 10. Agora vamos para outro. Eu vou dar 100 mil. 100 mil. Agora, gente, eu vou pra uns também. Que esse eu sei não. Gente, desculpa se eu falar o que é o brinquedo. Porque eu não sei muito bem os nomes dos brincadinhos aqui do Sidious. Mas, gente, esse daqui foi o que eu achei mais sem gracinha, sabe? Eu gostei desse peixinho. Esse é o Mushi Mushi. Eu acho que eu falei o Mushi Mushi. Mushi Mushi. Ou Mushi Mushi. O Mushi Mushi. Mas, olha, gente. Ó. Ele aperta assim. Ele é bem gostosinho. Eu gosto desse peixinho. Ele estica? Não, ele não estica. Ele só faz assim. Mas, tipo, dá medo de estourar. De estourar? Que nem os peixinhos eu quiser. Eu falo, não, vai quebrar. Eles grudam um no outro. Mas, eu não achei nada a ver, gente. Ele é massa também. Eles são molinhos, mas eles são molinhos. Será que eles grudam? Não, eles não grudam na parede. Eles grudam um no outro só. Ah, mas é legãozinho. É legãozinho. Sério? Então, eu vou dar, gente. Eu vou dar 7. Porque eles são meio gostosinhos de mexer, mas não tem... Embaixo dele gruda. Mas, gostei, gente. Qual a sua nota? Vou dar uns 9,5. Eu gostei por causa das carinhas. Só. E também que eles são fofinhos. É, bem fofinhos. Parece as carinhas de... É kawaii? Só esse daqui, né? Que esse peixinho tá bem deformado. Coitinho. Então, a gente mexe nele, porque ele é o melhor. Mas, agora vamos para outro muito legal também. Vamos ver aqui no vídeo de baixo, gente. Gente, eu amei esses que eu vou pegar agora. Esses eram os meus preferidos. Olha isso. Não é o que eu sei. Olha, gente. São... Eu esqueci o nome disso daqui. Feijões mágicos? Ah, ervilha. Ervilha, gente. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver qual que é o lado engraçadinho. É esse daqui. Ó. Normal. Ó, meu. Normal. Carinha. Ó. Que bonitinho. Ó. Carinha. Não, sem carinha. Aí, sem carinha. 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 Gente, olha que legal. Parece os feijãozinhos do Toy Story. Não sei se vocês já assistiram o Toy Story do mundo, mas eu acho que é no mundo que tem uns feijãozinhos muito engraçados. Gente, ervilha, ervilha. Não é feijão. É, ervilha. É, é tipo o chabelinho, né? É, dá pra você prender na bolsa eu, mas eu vou prender na minha bolsa. Verdade. Olha, gente, parece um estojo. Eles são tipo um estojo. Parece que sabe o zíper, assim? Então, gente, parece igual no Toy Story Story. Parece que vai fechar. Parece que vai fechar, né, gente? Então, esse daqui eu vou dar um milhão de ideias, gente. Porque eles são ótimos. São ótimos. Ótimos. Só que tem uma diferença. O formato. Esse é o mais escurinho e esse é o mais claro. É. Mas são lindos, gente. Qual a nota? Você. Eu vou dar... A Nava deu um milhão. Eu vou dar trilhão. Nossa. E agora eu vou pegar outro. Deixa eu ver aqui. Vou dar um... Ah, gente, eu esqueci. Tem outro aqui do... Daqueles... Vocês daqui? Da bolinha? Tem um amarelinho também. Ele é igual, gente. É a mesma nota. Vou pegar um mesmo, gente. Porque esses daqui, eles não são nem bons, nem ruins. São essas cobrinhas. Só um bom negócio que dá pra esticar. Você já... Parece bala fina. Parece mesmo. Você sabe que eles... Não, bala de gelatina. Eu não sei. Não, bala de gelatina, não? Eu vou... Olha, gente. Vamos ver o tanto que estica. É aqui... Um... Ui. Olha, estica mais feio. É, ó. Sabe o que ele parece? Mais de um metro, pessoal. Legal. Eu quero estar segurando direitinho. Olha. Tá, olha. Tô com dum-dum. Parece uma corda de violão, né? É. Daqui eu vou dar 10 de 10. 10 de 10. Gostei, gente. Agora eu vou mostrar o melhor de tudo, gente. Esse daqui... Você guardou o melhor por último? Guardei o melhor por último. Olha. Tô, tô, tô. É bom, mas esse, gente. É o melhor. É o queridinho. O queridinho. Ui. O pop-it do Among Us. Isso, gente. Isso aí, espere. Gente, eu lembro do Among Us do joguinho, então. Que foi lançado, eu acho que em 2019. Foi uma febre, gente. E agora em 2020 também foi uma febre. Foi em 2020, Among Us. Among Us, não. É 2018 que foi lançado. Sério? Foi muito jogado. E aí, acho que foi em 2020. Nossa, esse tem um barulhinho bem. Olha, gente. O barulho dele é muito alto. Olha isso, gente. Por isso que ele é o queridinho. Ele é muito bom. Além dele ser ultra color, né, gente? Olha isso. Ele tem um monte de coisa. Super rainbow, né? Gente, eu amei esse. Então qual a nota? Esse daqui, gente. É milhão, trilhão. Infinita, mano. Porque ele é muito bom. É milhão, trilhão. Olha, vou receber um ASMR pro pessoal. Olha, gente. Que barulhinho gostoso. Ai, gente. Muito boa. Eu amei. E essa foi a nossa nova coleção de Fidget Toys. Pessoal, deixa o like nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixa super like aí, pessoal. Porque ali vocês podem comentar. Ou se os comentários não tiveram ativados, dá muito like. Aí eu vou saber que vocês querem mais vídeos de Fidget Toys. E eu vou gravar com muito prazer. Se vocês quiserem também, eu posso gravar aquele shot, sabe? Do YouTube rapidinho, gente. Pra vocês verem. Mas é isso, pessoal. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. E foi isso. Vocês não acreditam. Agora, gente. Que eu estava indo pro meu quarto. Que eu vim em cima da cama do polvinho. E aí que eu fui dar conta. Que eu esqueci de mostrar pra vocês, pessoal. Olha isso. Polvinho do humor, gente. Sim, a gente pediu o polvinho do humor. Ele é rosinha, claro. Com o azul escuro. Deixa eu tentar virar aqui. Pra vocês. Porque eu tô com uma mão só. E a diferença são as coisas com só uma mão. Mas olha, gente. Ele fica assim, ó. Ó. Essa parte azul aqui, gente. Eu achei muito fofinha. Só a parte rosinha, gente. Que eu gostei. Só que tem uma partezinha que eu acho que aqui do lado ela é mais puxadinha, sabe? Aí fica meio que estranho. Fica puxando. Ó. Tá vendo que essa parte aqui é um pouquinho mais puxada? Aí, tipo, fica meio estranho. Mas eu amei, gente. Esse polvinho. Eu dou, tipo, 10 de 10, gente. Eu amei. Eu só não gostei por causa dessa partezinha aqui. Mas de resto, ele é muito fofinho. Eu amo muito ele. E ele é muito fofinho. E hoje eu estou assim. Porque eu tô muito feliz. Mas foi isso, pessoal. Só queria mostrar isso mesmo pra vocês. Beijos. Tchau. 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 Tchau.